Olá pessoal, eu sou Adriano Moura e hoje eu estou aqui para falar de uma grande dificuldade da maioria das pessoas, que é a mudança. Este, sem dúvida, é o momento mais difícil da vida de qualquer um. Quando a sua vida está normal demais, você não está sendo exigido, tudo está conforme um padrão, pode ter certeza que alguma coisa está errada, e o que está errado é que você não está mudando, você estacionou na vida, você está completamente na zona de conforto, por isso tudo está tão normal, tudo está tão calmo. A maioria das pessoas, elas ficam confortáveis nessa zona, elas não querem exigir mais de si mesma. As pessoas querem permanecer na zona de conforto, porque lá não tem problemas, lá não tem dificuldades, você não tem que superar nada. Então, tome muito cuidado com isso. Se as coisas estão normais demais na sua vida, provavelmente você não está mudando. Eu gosto de dar um exemplo, que é a questão quando você está treinando na academia, quando você começa a fazer uma musculação. Você chega um ponto, aquele início lá, é muito difícil. Você tem dores, você não está na forma física ideal, então os pesos, mesmo aqueles pesos menores, você tem dificuldade para levantar, você corre 15 minutos e já fica cansado, já quer parar. É um momento de muita dificuldade para qualquer pessoa. tempo. Porém, significa que é o primeiro passo que você está dando. Antes você estava em casa assistindo televisão, ouvindo música, e agora não. Você está lá, você está malhando, você está praticando uma atividade física. Isso no início vai exigir muito de você. Você vai ter um esforço físico enorme e nenhum resultado, porque demora no mínimo seis meses para você começar a ver os resultados. E a maioria das pessoas não querem isso. Elas não querem resultados a longo prazo. Elas querem o prazer imediato. E o que é o prazer imediato? É aquela pizza que você saboreia ali naquele momento. É aquela série de televisão, ou aquele filminho que você fica vendo todo dia comendo pipoca. Isso são prazeres imediatos. Agora, e o prazer a longo prazo? As pessoas não querem passar por isso. Elas não querem pagar o preço agora para receber depois, no futuro. Elas preferem continuar levando a vida que sempre está levando. Nada contra. Se você quer manter a sua zona de conforto, tranquilo. É uma escolha sua. Agora, saiba que isso tem consequências. E as consequências é que você não vai crescer. Daqui a dez anos, você vai estar na mesma ou até pior do que está atualmente. Pense. Quantas coisas você poderia ter feito há cinco anos atrás? Se tivesse começado há cinco anos e se dedicado, como estaria hoje? Se você tivesse iniciado uma dieta há cinco anos atrás, entrado em uma academia, malhado pesado aí, hoje você provavelmente estaria com o corpo que tanto deseja. Hoje estaria colhendo os resultados. Se você tivesse aí se dedicado a aprender alguma atividade nova, a perder a sua timidez, adquirisse materiais, livros, lêsse esses materiais, se dedicasse ou buscassem ajuda profissional, hoje provavelmente você estaria melhor. Você sempre sonhou em tocar violão, mas sempre desistiu porque o início é difícil, seus dedos vão doer, você não vai conseguir tocar nenhuma música. Isso demora no mínimo uns três a quatro meses para você começar a ter resultado. Mas se você tivesse começado há cinco anos atrás ou há um ano atrás, provavelmente você hoje estaria fazendo algo que tanto gosta, que é tocar violão. Então a vida funciona desta forma. O que você faz hoje vai ter resultado só no futuro. E quando você não está de certa forma sendo exigido, é porque as coisas estão normais demais. Sempre que você intrapassa um pouquinho essa zona de conforto, você intrapassa um pouquinho o seu limite, é lógico que você vai ter algum tipo de desconforto. Isso é totalmente normal. Bom, então eu quero dizer para você que está aí, tentando aprender a se relacionar melhor com as mulheres. É o cara que não conseguiu até hoje ter a namorada que sempre deseja, não consegue conversar com a menina porque fica tímido, porque não sabe o que falar para ela, e por isso sempre fica sozinho, faça suas noites de sábado, os finais de semana em geral, sem ter uma garota legal para sair. Eu quero te dizer que se você quer aprender a lidar melhor com as mulheres, a ter uma comunicação melhor e saber o que falar para elas, saber desenvolver uma conversa interessante, isso é importante. Mulher nenhuma quer namorar um cara antissocial, nenhuma garota vai se interessar com um cara que não sabe nem levar um papo agradável com ela. Isso é muito importante. A comunicação, hoje, não só nos relacionamentos, mas em geral, até para você conseguir um emprego, você precisa saber se comunicar. Se na entrevista de emprego você travar, não conseguir falar nada, não conseguir falar o seu melhor, o que você tem de melhor como profissional, dificilmente alguém vai te contratar. É a mesma coisa. Quando eu falo interagir melhor com uma mulher, não é aprender técnicas de persuasão, técnicas para enganar elas, para fazer com que elas fiquem interessadas em algo que você não tem a oferecer. Não. Então, o que eu gosto de ensinar é uma comunicação melhor. É você saber interagir, que fala coisas engraçadas, coisas divertidas, que tenha uma conversa inteligente e, principalmente, que saiba comunicar de maneira assertiva o que você tem de melhor para oferecer a uma mulher. Ela precisa saber o que você tem de bom. Se ela não souber, como que ela vai se interessar por você? Então, quando você começar a aprender essa arte da comunicação, de lidar melhor com as mulheres, obviamente, você vai ter muito esforço no início e praticamente nenhum resultado. Mas lembre-se do que eu falei da academia. É a mesma coisa. Se você estivesse aprendendo a lidar melhor com as mulheres, essa arte da comunicação, há cinco anos atrás, provavelmente, hoje, você já teria conhecido essa garota que você tanto deseja e estaria aí, provavelmente, até namorando ou casado com ela. Então, as coisas funcionam desta forma. Se você é um cara tímido, inseguro e que não se dá bem com as mulheres, está sempre sozinho, não consegue fazer com que elas fiquem interessadas em você, saiba que não aprenderá isso da noite para o dia. Mas você precisa agir. Sair da sua zona de conforto. Se você quer uma garota legal para namorar, não desista disso. Foque. Comece a aprender comunicação. Comece a aprender sobre a psicologia feminina, como as mulheres pensam, o que elas querem, o que faz elas se sentirem bem. Comece a aprender tudo isso. E, acima de tudo, pratique, vá para uma balada e chegue nas meninas, converse com elas, no shopping, na rua, na faculdade, comece a conversar com mulheres. Agora, é óbvio que você não vai ter nenhuma prática e, provavelmente, vai ser rejeitado, vai ser ignorado, as mulheres não vão agradar da sua conversa. Só que isso é normal. Somente conversando com elas é que você vai aprender. Somente conversando com elas é que você vai, aos poucos, adquirindo experiência, adquirindo prática e se tornando cada vez melhor na comunicação. E, consequentemente, conseguirá em um tempo aí, seis meses, sete meses, vai depender muito de você. Mas o fato é que, se você não sair da sua zona de conforto, não começar a agir, você pode ler os melhores livros de comunicação e conquista de mulheres do mundo, que você vai permanecer na mesma. Então, o que eu quero que você faça hoje é o seguinte. Pare e pense. A sua vida está normal? Você não está levando fora das mulheres? Você não está sendo rejeitado por elas? Se isso estiver acontecendo, é porque você estacionou na zona de conforto. Você precisa começar mesmo a levar foras a ser rejeitado. Quando vê uma garota na rua, não tenha medo. Chegue nela, converse. Se ela estiver namorada, não tem problema. Ela vai te dizer e você pede desculpa por ter abordado ela. E segue a sua vida. Esse tipo de coisa vai acontecer. Nada são só flores. Existe um preço a ser pago. E o preço, muitas vezes, não é algo agradável. Só que faz parte. Então, para concluir este vídeo, eu quero dizer. Na zona de conforto, você vai permanecer na mesma vida. E daqui a 10 anos, você vai estar da mesma maneira. Então, sempre ultrapasse os seus limites. Se você conversa com uma garota por mês, comece a conversar com quatro. Depois com cinco, com sete, com oito, com dez. E daí por diante. Até você conseguir o seu objetivo. Nunca desista do seu objetivo. Então, é isso aí. Quero deixar aqui um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.